Olá, meu nome é Andréia Torres e sou especialista em nutrição clínica funcional. Também fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de saúde. Neste curso, parto do questionamento dos pais sobre indivíduos autistas e como a nutrição influencia a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas. Também trago estudos científicos que discutem as principais controvérsias na área. Você vai entender melhor a relação entre intestino, fígado e cérebro. Vai aprender sobre o funcionamento mitocondrial e sobre a destoxificação hepática. E vai compreender melhor o porquê de determinados profissionais fazerem recomendações específicas de alimentos e de suplementos no autismo. Pela plataforma Udemy, você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo sempre que precisar. Te aguardo lá para aprender mais sobre o autismo.